O SimComércio entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto do prefeito de Itu, Guilherme Gazola, do PTB, que determina mudanças nas fachadas do comércio da cidade. O decreto, que foi publicado em abril do ano passado, limita a forma como os comerciantes devem pintar e organizar à frente de suas lojas. Essa determinação envolve cor, letreiros, luminosos, placas e cartazes. A explicação é de que a publicidade excessiva dificulta a passagem dos pedestres e de que a administração municipal preza pelo bem estético, cultural e ambiental da cidade. Outra alegação é de que há necessidade de atender o interesse público e os direitos das pessoas. Quem descumprir as determinações do decreto está sujeito à multa de R$ 10 mil, que pode ser dobrada caso o comerciante não faça as alterações no tempo indicado pela fiscalização. Até as cores da fachada, a prefeitura delimita no decreto. Para o presidente do SimComércio, a prefeitura deveria ter feito as exigências de forma diferente, conversando com os envolvidos. Nós não somos contra o embelezamento da cidade, a modernização, tudo isso a gente é a favor. Nós queremos uma cidade mais bonita, mais bem arrumadinha. Só que isso tem que ser feito dentro de alguns critérios. Quem leu todo o decreto fica estarecido de ver o que ali se impõe para o comerciante. Não temos nada contra prefeito, prefeitura, nada. A maneira de fazer as coisas é que não está sendo de forma racional. Então, fez uma coisa, um afogadilho assim, não funciona. Carlos afirma que a imposição do prefeito prejudica o comércio da cidade. Prejudica porque algumas empresas encerraram suas atividades, deixando de recolher imposto para o município e demitindo funcionários. Isso é ruim para a cidade. Alguns fizeram por medo, porque tem medo de levar a multa e não ter condição de pagar depois. Então, isso torna as coisas difíceis. Já é possível ver lojas com as novas determinações, comércios que retiraram suas fachadas e começaram as mudanças determinadas pelo decreto. Porém, uma empresa conseguiu decisão favorável contra o documento emitido pela prefeitura. Uma empresa na cidade entrou, obteve essa liminar em setembro do ano passado, que a desobrigou de pagar multas e de mudar sua fachada. Isso é decisão já colegiada, não é decisão de primeiro grau, é decisão de segundo grau. Então, a coisa está andando assim. No centro, os comerciantes têm medo de falar sobre o decreto, por receio de sofrer algum tipo de retaliação, já que ainda não há algo concreto. Nós procuramos a prefeitura para comentar o assunto, mas até o fechamento dessa reportagem, não tivemos retorno.